Eu não sei se vocês sabem, mas a autobiografia do Bert Hellinger já saiu, eu tenho o livro, eu já li o livro. É um livro, aliás, muito bonito, é um livro que fala muito de todas as leis, fala de todo o trabalho dele, mas que fala da vida dele, que conta a experiência dele. E lá ele conta a experiência dele, ele diz, olha, eu com cinco anos de idade, meu pai e minha mãe foram morar em uma outra cidade, eu acabei ficando com os meus avós. E esse distanciamento da minha mãe, eu sinto que me causou enormes traumas. Ao longo da minha vida, isso causou dores e traumas. E eu percebo que isso na minha vida também foi muito verdade, muito verdade. E tem uma coisa que ele fala também dentro do livro dele, ele coloca que aos cinco anos de idade ele se afasta da mãe dele, e ele viu que isso trouxe problemas depois na vida dele. E ele diz uma coisa que é muito interessante, ele diz o seguinte, olha, aquele que se afasta da mãe perde meio que alegria pela vida. Aquele que de alguma maneira se afasta da mãe, que critica a mãe, também tem críticas em relação à sua própria vida. E eu confesso a você que logo no início, quando começamos esse trabalho, quando eu comecei a me envolver com as constelações, eu dizia assim, nossa, mas como assim? Quer dizer que agora eu tenho que perdoar minha mãe pelas coisas que ela fez? Quer dizer que agora eu tenho que olhar para ela de uma outra forma? Que eu tenho que olhar de uma outra maneira? E eu fui muito resistente com uma série de coisas, até que eu comecei a entender algumas coisas que hoje eu falo para as pessoas, que leva um tempo para que as pessoas possam absorver isso. O estudo e o trabalho sistêmico, ele é muito profundo e muito filosófico. Ele tem uma profundidade imensa e contém uma filosofia enorme por trás de tudo isso. Hoje eu me dou conta, de uma maneira muito clara, hoje eu me dou conta que durante muito tempo na minha vida eu não tinha percebido algo. E hoje eu percebo, hoje eu percebo que quando se fala de pais, quando a gente está falando dos pais dentro de uma abordagem sistêmica, nós estamos falando dos pais sobre um determinado ponto de vista, que existem dois elementos para os quais a gente deve olhar. Um elemento são os nossos pais humanos, assim como eles são. E humanos como eles são, eles têm um direito, têm um direito. Aquilo que eu vou te dizer agora, e é algo que a gente sempre deve olhar dentro de uma abordagem sistêmica, nós precisamos olhar com uma profundidade enorme para entender que a gente tem que atravessar um determinado campo moral. E quando a gente atravessa esse campo moral, é como se a gente abrisse a visão para o outro mundo, para uma outra realidade, onde você diz, nossa, agora eu entendo. Nós ficamos sempre presos nesse campo moral. Esse campo moral é um campo onde estão as nossas críticas. E eu quero dizer para você que é claro, é óbvio, é óbvio que como homem, que como mulher, como homem teu pai errou, que como mulher tua mãe errou, mas é claro, é claro, é claro, porque eles não acertam, eles não acertam sempre. Eles acertaram muitas coisas, mas muitas coisas eles erraram. Mas tem muitas coisas que eles acertaram como homem e mulher. Mas existe um limite, um limiar das coisas, que é essa visão que a gente tem de pai, de mãe. Essa visão que a gente tem de pai e de mãe é uma visão sagrada. E aí o que a gente quer? A gente quer, através de uma visão sagrada, alcançar um homem e uma mulher. A gente não consegue diferenciar direito o homem e a mulher dessa visão sagrada que nós temos. Tudo se mistura aqui dentro. Tudo se confunde aqui dentro. E a gente leva um tempão para entender como é que isso se processa. Mas no momento que a gente entende como isso se processa, é como se a gente dissesse, Eureka! Descobrir a América agora! Agora é diferente. Agora eu posso. Agora eu sei que posso fazer de forma diferente. Então houve um momento em que eu me dou conta de que existem duas mães. Existe uma mãe que é humana, uma mãe que erra, uma mãe que errou pra caramba, uma mãe que sofreu pra caramba, que foi uma menina super sofrida, que vem de uma família sofrida, que vem de muitas dificuldades, de muitos irmãos, onde ela é a caçula, ela é engravida por um amor proibido, porque ninguém queria que ela ficasse com aquele homem. Ninguém queria que ela ficasse com aquele homem. E se essa mulher não tivesse sido corajosa e forte o suficiente, eu não estaria aqui hoje. Então em muitos momentos, em muitos momentos, eu a critiquei, eu a chamei de fraca, mas hoje eu vejo que se não fosse a força dessa mulher, se ela não tivesse enfrentado o mundo como ela enfrentou, pra ter um filho solteira ainda, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu não teria feito metade do trabalho que eu já fiz até hoje. Então existe um limiar das coisas. Existe uma compreensão que nos alcança num determinado momento onde a gente diz sim, tem uma parte que erra, mas tem uma parte que é boa, tem uma parte que vale a pena. E talvez você diga, parece que está falando da minha. Sim, porque as mães são iguais em essência. Elas são sempre iguais em essência. E aí E aí E aí Obrigado.